como não ajuda aqui ó sacola pesada oi me ajuda aqui né você não pode nem me ajudar a carregar a sacola não é dois braços né dois braços não é não perda essa sacola não se vira não vou te ajudar a carregar nada não já não basta lá no mercado lá me fazendo passar raiva lá escolhendo um monte de coisa não vou te ajudar nada não se vira aí ó que vira que homemzinho não me ajuda nem pegar a sacola que tipo de homem que é esse vizinha tudo bom você precisa de ajuda oi vizinho bom é que eu tô pegando sacola aqui pesado e chega tá caindo dos lados pedi ajuda do meu marido não quis me ajudar não se quiser eu te ajudo tá pesado não vai se incomodar não tá pesado viu vou pegar o restante o vizinho obrigado viu por essa ajuda olha eu chega tu tava com os braços doendo de carrega sacola desde lá no mercado meu marido não me ajuda sabe não gosto de ajudar a fac que ele já já foi comigo já tá ótimo né aí desculpa ter atrapalhado mas se você quiser eu posso te dar um ajudinho um dinheiro se você não se incomodar né por você ter me ajudado não vizinho que isso eu gosto mais de ajudar as pessoas sempre que eu posso né eu vi que você tava com um monte de sacola ali às vezes cai sua compra rasga sacola aí né então mas eu fiz de bom coração caso você precisar de ajuda de novo se eu tiver por aqui eu te ajudo bom agora que você já passou o seu número né qualquer coisa eu te mando uma mensagem lá quando estiver chegando eu sempre faço compra assim toda semana né porque eu não gosto de fazer compra no mês que às vezes estraga né aí mas obrigada viu muito obrigada e agora está bem arrumada vou passar um perfume aqui prontinho deixa eu mostrar para o meu lado ó ai amor me arrumei você viu eu peguei meu cabelo não entendi porque você veio falar isso para mim mas você não gostou tá carente é isso não estou entendendo e esse cheiro ai que perfume que é esse é um perfume que eu tava ali guardado é louro esse perfume né não é que eu não estou usando você não gostou nossa perfume ruim perfume cheio de perfume barato nossa vai aprender a escolher onde você está vestida também você acha que você é bem vestido é mas é que não qual é a gente tá arrasando nossa tô linda tô maravilhosa sou a esposa mais linda do mundo mas é que eu ia falar para a gente ir no shopping né com você desse jeito mas é só para pegar uns negocinho lá não ó seguinte você já tá me atrapalhando o dia todo me enchendo o saco aqui nessa casa tá eu tô vendo minha tv aqui ó vendo meu jornal aqui em paz sossegado tal os cara vai começar a falar de futebol você acha que eu vou sair aqui para ir no shopping com você com esse perfume vestido desse jeito ah mas é que era o mais assim ó mais confortável possível que eu podia me vestir né Rebeque você tá carente você vai na casa da sua mãe e dá um abraço nela não sei tá compra um animalzinho de estimação para você eu não to nem o que você vai fazer da sua vida se tiver carente só não me enche o saco cara bicho eu não to suportando mais isso entendeu você quer ir no shopping vá sozinha você quer ir desse jeito no shopping vá sozinha eu não vou com você ah tá bom eu vou ir lá então tá tchau muita coisa tá carente compra um frango meu deus do céu oi vizinho oi vizinho oi tudo bom oi oi ah obrigada nossa que estranho é um perfume meu que tava parado lá e que eu tenho mania de comprar muito perfume não uso né eu fico guardando lá aí acaba usando depois aí eu passei né meu marido falou que fede o perfume que era chechei de perfume barato mas não tá bom né eu vou ir lá que eu tenho um monte de coisa para fazer assim mas você vai sozinha por que seu marido não vai com você se quiser eu te acompanho lá eu vou sozinha ele não quis ir não ficar no jornal lá mas se não for te incomodar se puder ir lá comigo na verdade não é legal né ficar andando sozinha ainda eu não gosto muito de andar sozinha e você indo comigo né faz companhia dá para se parecer um pouco da gente comer alguma coisa lá né então eu não tô fazendo nada mesmo aí também queria dar uma volta né mas vamos lá assim uma coisa a gente come alguma coisa vai no cinema ah então vamos lá então pare a cabeça oi cheguei voltou mais pra mim não ficou mais tempo lá então tô na paz aqui sozinho pensa numa maravilha ficar em casa sozinho ah você gosta de ficar sozinho eu gosto né eu gosto nem pai sem exceção de saco de ninguém sem esse perfume barato aqui ó pra me sentir não não tô vendo meu futebolzinho aqui de boa tá só um minutinho que eu vou pegar um negócio aí pra você saber o que vai pegar nada deixa eu ver meu futebol aqui em paz lá aqui ó você gosta de ficar sozinho? vai, vai, vai então vai ficar sozinho lá pra casa da sua mãe peraí, 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 que 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 foi? se alguém te aceita lá que que foi Rebeca? olha a sua mochila com as suas coisas com as únicas coisas que você tem seus traços de bunda aí ó pode pegar isso eu tô entendendo pode pegar isso pega e vai embora pra sua mãe você gosta de ficar sozinho? então fica lá olha eu cansei quer saber? você é um escroto você não se olha no espelho Manoel você não valoriza a esposa que você tem você não tem respeito nenhum e se acha o rei da bocada preta pega essas coisas e vai embora já que você não me valoriza já que você não me valoriza já que você não me valoriza eu vou achar alguém que me valoriza e pronto vai o caminho feio é quando a gente vem vai, pega essas coisas e vai embora vai embora não quero mais saber de você aqui nada que é seu então pega essas coisas e vai embora já se viu um homem desse? como consegue tratar alguém dessa forma? que pessoa cruel